Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse nesta tarde a investidores estrangeiros em São Paulo que as reformas propostas pelo governo, como a trabalhista e a da Previdência, criam um ambiente positivo para o país. A grande mensagem é exatamente o auto-interesse destes investidores por investir no país neste momento. Quer dizer, desde que esta conferência já está programada há um tempo, mas mostra que essa trajetória toda de reformas que tem havido na economia brasileira, primeiro a aprovação do teto dos gastos, a reforma trabalhista e outras reformas de andamento, Previdência, Tributária e etc. Tudo isso cria um ambiente extremamente positivo para o país voltar a crescer, criar empregos, etc. E isso já começa, de fato, a acontecer. O ministro da Fazenda disse ainda que o governo continua fazendo o dever de casa, sem aumentar gastos. Para ele, a queda na arrecadação é momentânea. A princípio, a meta é 139 bilhões. Nosso compromisso, nosso objetivo é cumprir a meta. Nós estamos agora analisando quais foram as razões da queda da arrecadação no primeiro semestre, que gerou exatamente essa perspectiva, que gerou muita incerteza em relação à meta, foi a queda da arrecadação, não a despesa. A despesa está sob controle. Nós estamos analisando, primeiro, o que foi e, segundo, exatamente qual é a possibilidade de recuperação. Uma causa muito importante para a queda da arrecadação foi uma coisa boa para o país, mas que gerou queda de arrecadação, que é o fato da inflação ter caído para baixo da meta. É bom, é ótimo, permite ao Banco Central cortar juros, etc., mais agressivamente, mas, por outro lado, cai a arrecadação. Porque, inclusive, a arrecadação não só estava mais alta, porque a inflação estava mais alta, mas todos os números, para calcular a meta, etc., estavam com a inflação na meta. A inflação abaixo da meta gera uma questão aí de arrecadação, mas, evidentemente, segundo as projeções do Banco Central, a inflação volta a convergir para a meta, e, portanto, isso aí tem de regularizar esta parte da receita. Existem outras questões também, que são, digamos, pontuais, a questão da absorção de prejuízos por bancos e empresas, resultado da recessão de 2015 e 2016, que também é um fenômeno que já está se esgotando. A arrecadação também deve subir em função disso. Tem algumas outras questões também referentes ao refis, mas a arrecadação em junho já retomou um pouco e a nossa expectativa, portanto, é que a retomada da arrecadação possa resolver essa questão. Meireles voltou a defender a reforma da Previdência para garantir a retomada do crescimento. O ministro conta com a colaboração dos parlamentares para conscientizar a população sobre a necessidade das mudanças. A reforma da Previdência é uma questão de esclarecimento. Então, muitas vezes, em conversas com parlamentares, ele faz essa questão. O que eu vou dizer para o meu eleitor no ano que vem, quando eu for disputar a eleição, parlamentar dizendo, quando ele me questionar por que eu votei a favor, por exemplo, da reforma da Previdência? A resposta é muito simples. É uma questão de opção. Derrotar a Previdência, derrotar as outras reformas. Antes, nós estávamos, inclusive, antes da reforma trabalhista. Derrotar trabalhista, derrotar a Previdência, a tributária e etc., nós podemos levar o Brasil de volta a uma queda da economia, um aumento do desemprego, porque o país está melhorando muito. Agora a economia voltou a crescer, o desemprego já começou a cair. Isso vai ficar perceptível pela população alguns meses à frente, em função de todos os programas de reformas. E, na medida que nada disso fosse aprovado, o que não é a nossa hipótese, a nossa expectativa, e o Brasil voltasse à recessão, é uma questão da resposta, da pergunta simples. Você prefere um país onde você está empregado, não está com medo de perder o emprego, a sua família está entregada, o país está crescendo, ou uma outra, ou, e você explicar, olha, e eu vou ter as reformas para conseguir isso, para viabilizar isso, ou você diz, olha, o desemprego está subindo, você está com medo de perder emprego, ou já está desempregado, a inflação subiu de novo, está alta, mas não tem problema nenhum que eu votei contra a Previdência. Então, eu acho que essa conscientização é que vai viabilizar a questão, porque os números são, de fato, fortíssimos, é insustentável a Previdência, ninguém faz uma Previdência porque quer. Todos nós gostaríamos de permitir que todo mundo se apresentasse aos 50 anos de idade, tá bom. Estão abertas até 25 de agosto as inscrições para o Prêmio Professores do Brasil. A iniciativa do Ministério da Educação reconhece o trabalho realizado em escolas públicas que contribuem para o aprendizado dos alunos. Pesquisar, conhecer e discutir em sala de aula a vida de mulheres que, de alguma forma, se tornaram referência do universo feminino. O projeto Mulheres Inspiradoras foi criado pela professora Gina em uma escola pública de Ceilândia, no Distrito Federal. Descobri que era recorrente que as meninas representassem nas redes sociais, reproduzissem, na verdade, nas redes sociais, a representação da mulher objetificada. E aí eu entendi que, como professora, eu poderia ajudar os meus alunos e as minhas alunas a ressignificarem o olhar que elas tinham em relação às mulheres, trazendo outros referenciais femininos para eles se inspirarem. Os alunos têm contato com livros de vários estilos literários que trazem exemplos de mulheres fortes, de diferentes origens, idades e momentos históricos. Eu percebi que eu consegui também fazer com que eles atribuíssem o sentido que eles estavam aprendendo. Então foi muito mais fácil explicar coesão e coerência textual, estruturação de parágrafo, a partir de um texto escrito por ele, contando a história da vida da mãe dele. A proposta deu tão certo aqui na escola que foi ampliada para outros 15 colégios do Distrito Federal. Essa daqui é uma oficina para apresentar a outros educadores a iniciativa. Com os bons resultados, o projeto também conquistou, em 2014, o prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação, que reconhece iniciativas criativas e originais de escolas públicas de todo o país. A professora, ela mostrou que existe um caminho do meio para a gente realizar um bom trabalho dentro de sala de aula. O projeto virou até livro e, segundo a diretora da escola, está totalmente em linha com a proposta pedagógica do colégio. O projeto Mulheres Inspiradoras nos apresenta essa proposta de empoderamento, de conhecer a sua história e, a partir dela, você construir uma nova história. E o prêmio Professores do Brasil está com as inscrições abertas. Educadores de escolas públicas, desde o ensino infantil até o médio, podem concorrer. O prêmio é uma oportunidade de nós melhorarmos a educação no Brasil e de reconhecer o trabalho desses professores. O prêmio Professores do Brasil está inserido numa política de valorização do professor, de reconhecimento do trabalho do professor, e mudar as representações sociais do Brasil todo sobre quem é o professor da educação básica e quão importante ele é para a construção de um país melhor, mais justo e mais solidário. As inscrições podem ser feitas no site premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Na página também tem um aplicativo na trilha das boas práticas, que ajuda professores a montarem bons projetos. E o Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto